Como começar a estudar para o Enem de 2023 e mais do que isso, né? Ter um estudo efetivo. Qual é a primeira coisa que você precisa ter em mente? O curso que você quer cursar. Isso vai interferir, sim, na maneira como você deve montar o seu cronograma de estudos. Pelo menos, primeira e segunda opção. A segunda coisa também muito importante, qual ou quais universidades você faria esse curso? Definido isso, tanto o curso quanto as possibilidades de universidades, você precisa pesquisar o termo de adesão de cada uma das suas opções. Por quê? Existe a média aritmética simples e a média ponderada. Quando a universidade coloca todo o peso de todas as áreas do conhecimento do Enem 1, significa que a média é aritmética. Se tiver peso diferente para alguma área do conhecimento do Enem, é média ponderada. Então, para chegar na nota final do Enem, tem diferença. Enem, tem diferença.